É dia de feira Vem maluco, vem madame, vem Maurício, vem atriz pra comprar comigo Vem maluco, vem madame, vem Maurício, vem atriz pra levar comigo Tô vendendo ervas que curam e acalmam Tô vendendo ervas que aliviam e temperam Tô vendendo ervas que curam e acalmam Tô vendendo ervas que aliviam e temperam Mas eu não sou autorizado quando um rapaz chega Eu quase sempre escapo O que me fornece é que ganha mais A minha tela é vasta, eu sei Porque as janelas não mais vencem Abenizão, a pressão Abenizão, a pressão Abenizão, a pressão É dia de feira, quarta-feira, sexta-feira Não importa a feira É dia de feira, quem quiser pode chegar É dia de feira, quarta-feira, sexta-feira Não importa a feira É dia de feira, quem quiser pode chegar Vem maluco, vem madame, vem Maurício Vem atriz pra comprar comigo Vem maluco, vem madame, vem Maurício Vem atriz pra levar comigo Tô vendendo ervas que curam e acalmam Tô vendendo ervas que aliviam e temperam Tô vendendo ervas que curam e acalmam Tô vendendo ervas que aliviam e temperam Mas eu não sou autorizado como um rapacheio Pode ser que está ruim Quem me fornece é que ganha mais A minha ideia é basta, eu sei Porque os remédios normais nem sei A menção, a pressão A menção, a pressão A menção, a pressão A menção, a pressão Porque os remédios normais, tão na menção Pouco 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 os remédios, tão na menção Pouco os remédios, tão na menção É dia de feira, quarta-feira, sexta-feira Não importa a feira, é dia de feira Quem quiser pode chegar É dia de feira, quarta-feira, sexta-feira Não importa a feira, é dia de feira Quem quiser pode chegar É dia de feira, quarta-feira, sexta-feira Não importa a feira É dia de feira, quem quiser pode chegar É dia de feira, quarta-feira, sexta-feira, não importa a feira É dia de feira, quem quiser pode chegar É dia de feira, quarta-feira, sexta-feira, não importa a feira É dia de feira, quem quiser pode chegar É dia de feira, quarta-feira, sexta-feira, não importa a feira É só te irá ver